Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou, quando vejo estou Onde eu sempre quis Essa luz que do mar bate em mim, me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim E já sabe que eu me encontrei E agora eu sei Eu sou mora E agora eu vou? 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 Obrigado.